E aí galera, meu nome é Richard, hoje eu vim falar um pouco sobre a Casa do Zezinho e a importância que ela teve na minha vida. A Casa do Zezinho sempre foi um pilar de educação muito importante para mim. Eu fui um dos Zezinhos criados nas salas e pela pedagogia do arco-íris. Hoje eu sou professor de educação física, atuo na rede municipal de educação de São Paulo, sou personal trainer também. Enfim, a Casa do Zezinho sempre foi muito importante para a minha formação, tanto pedagógica, quanto moral, quanto ética. Então eu só tenho a agradecer a Tia Dag e a todos os educadores e mediadores que passaram, que fizeram parte dessa minha formação. Um super beijo Tia Dag, tamo junto e é nóis! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma